O que é que essa nega quer? O breva de cheiro e dá pra que eu atarar a ser O que é que essa nega quer? E tudo que ela pede eu dou de colher O que é que essa nega quer? Eu sou o que der dela e minha mulher Se ela beijo O que é que essa nega quer? Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela não parece que chega me amar Mas não mata calma e me deixa assim Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela não parece que chega me amar Mas não mata calma e me deixa assim Ei! Eu comprei a varilha antes que a nega me deu O que é que essa nega quer? Eu fiz sua moqueca, nega não comeu O que é que essa nega quer? Escute uma parada e a nega matou O que é que essa nega quer? Eu levo que eu cura negativo O que é que essa nega quer? E aí? Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela não parece que chega me amar Mas não mata calma e me deixa assim Olha o fundão, pega a atenção Da que a boca volta aí